Salvei rapaziada, hoje vamos aqui mano de WW2, bora fazer uma bagunça aqui, segura cachorro, eita ele não matou véi, ó malandro, hoje já era, morreu safado, segura essa daí mano, rapaz eu joguei umas 3 partidas, vamos ver se essa daqui eu dou sorte mesmo, ah morri já ô mala, bora 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 mano, bora, onde é que eu vou pivete hein, segura cachorro, agora ele vai pra apocar, morreu mano, vem cá cachorro anda, vem cachorro invade, invade safado, sai filho da puta, vamos amor, eita vai acabar as balas pivete, vai mano cobra ai pivete, me ajuda aqui véi ó, vem cachorro pega pra tu ó, agora eu mato ele, se me perturbar demais eu mato também, derrubei, 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 mano o foda mano, é que meu HD mano, daqui do PS4 tá, opa, tá baqueado hein véi, então eu vou ter que tá jogando um jogo por semana véi, agora eu vou dar uma jogada aqui no WW2, vai vai mano, tá aí cachorro bem feito, morreu queimado, não vai pra puta que pariu, arromba, ai infeliz, eu deixo uma granada aqui véi, bora mano, bora, tem uma fumaça véi ali, tem uma, opa, morri cachorro, eita, eita, eita meu irmão, pegaram o costa hein, o cara tá camperando mano, se ele campera, eu vou camperar também né, ui aqui um bocó, morri cachorro, derrubei, segura macho, deixa eu ver aqui, eu quero passar uma peixeira né, por aqui não dá não, jogaram uma bagulha aqui ó, cadê o filho da mãe, vem cá cachorro, vai comendo seu inseto, oi tanto aqui, outro malandro aqui, vai mano, vai mano, vai mano, vai mano, vai 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 se passar pra cá é pitomba, derrubei, derrubei, derrubei deixa eu recarregar aqui o brinquedo, mataram o fialei viu mano, fica aqui devagarinho, eita, cadê tu marginal cadê esse safado, bora cachorro aparece, tu vai morrer aí certo, seu verme miserável é igual macho, pega um, pega um costa pivete, tem mal ali, tem mal ali, tem mal ali, derrubei, derrubei macho top hein mano, WW2 achou hein mano, vai tomar teu rabo cara, bora mano, bora mano, bora, bora, ô malandro aqui ó, pulou pra morte cachorro, derrubei, derrubei vai mano, me cobre aí, me cobre aí, vai me cobre aí, me ajuda aí mano, me ajuda aí pivete pega, segura, bora que é mais espianta aí véi, essa parte daqui é nossa mano, eita porra mano, bora cachorro, derrubei, derrubei, derrubei deixa eu recarregar a máquina aqui né véi, opa macho, o homem aí é uma águia véi, bora mano, bora mano, sai da frente cachorro, tá com medo, fica escondido cair certo, porra e fia beba, tá aqui, ah, morri, vai, vai vai, vai vai vai, vai, vai Republic on Seu cerruela, os caras pegam muito costa, viu mano, ui dois bocoli ó, toma cachorro, termo hanado, não morreu se fosse eu, tinha morrido Pega essa granada aqui, puta que pariu mano, morre na minha própria granada véi Ai que burro Faz tempo A minha granada não mata ninguém, só matou eu Olha aí, só tira só, só dano bicho, tá perando aí né malandro Com o vagabundo ali ó, derrubei, 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 vai, vai, vai Ui, já vim pra cá, já vim pra cá ó Pega ele aqui Vem cachorro, tem outro malo aqui do outro lado véi ó, essa granada mano E aí galera, deixa o like, tamo junto e é nóis Ah, bora ver a câmera de morte aí né mano Xiii, dozona ó Tufo Caralho, o maluco é brabo, porra Parceiro foi mesmo na tela viu, deu pra ver se eu tô aí ó Ah, mataram Valeu galera, tamo junto aí, é nóis E aí Outro